E aí pessoal, aqui é o Pedro, bora começar aqui a série de KZ, então bora lá. Pô, minha meta agora é zerar o jogo, né, porque coletar tudo eu tô achando que é impossível. Então só vamos. Coisa pra trás, não. Deixa eu lembrar os comandos, eu fiquei uns dias sem jogar. Pronto. Tá, fase de neve, esqueci. O tormento que foi a fase de neve anterior já. Pronto. Ok. Por que que... Ah, ficou mais lento ali. Ah, começa meio que ventar, é isso? Nossa, mas é sacanagem. Pra dar errado, isso aqui é dois tapas, né, mano? Não falei. Pô, sacanagem esse ventinho, hein. Aí, tem vezes que ele tá pro seu lado, tem vezes que ele não tá. Ah, mas aí me trollou muito, hein. Não sei nem por que eu tô tentando pegar as letras, né. Mal consigo passar a fase, vou pegar as letras. Opa, tá, tem um treco aqui. Qual que é a da fase bônus? Eu até esqueci a mecânica, né, dessa aqui. Aqui tem fase bônus que é mais tranquilo, tem fase bônus que é o inferno. Não, essa aqui não vai dar tempo não, também, não. Eu errei ali o bagulete. Beleza. Não, mas o que? Dá pra fazer. Essa aqui, tipo, é só pegar o tempo da arpinha, né. Meu Deus, foi por pouquíssima. Tá, foi. Podia ganhar um escudinho, né, mas não ganhar não. Fazer o que? Vamos lá. Vou voar nesse... É sacanations, hein. A gente tá esperando a impressão minha. Tá. Acho que não, acho que é só pra... Aí, chegou um save. Boa, perfeito. Ai, ai, calma. Não! Opa! Que isso? O vento me trollou. Calma. Não. Caramba. Pô, meio difícil trabalhar com o vento nesse jogo, né, mano? O vento não quer colaborar. Eita. Boa, 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 boa. Meu Deus. E aí, como não é fácil a situação? Não tem como passar aqui, tem? Óbvio que eu ia tomar. Ah, mas eu tinha isso aqui, já é por causa disso, eu acho, né. Não tinha muito o que fazer na situação, eu ia falar. Mas é foda. Porra! Eu acho que ela tem alguma fase de voar, assim, de um jeito específico, é complicado, hein. Não era pra bater ali, agora eu não consigo passar aqui. Eu acho que... Ela tem algum poder? Ah, ela... Nossa, gente. Putz, esqueci de tudo mesmo, hein. Ela tem um poder, eu esqueci que ela tinha o poder de destruir os bichinhos. E eu moscando, achando que ela ia fazer um jeito, ela ia fazer outro. Era muito mais fácil. Carai. Vamos lá, fia. Bum. Aê, boa. Desculpa, só... Meu Deus, calma. Pula. Aê, boa. Toma aí. Já consigo acertar aquele lá. Pera, calma. Agora foi. Certeza. Aê. Tamo indo, tamo indo. Agora que eu descobri que a gente tem um ataque, que já era pra mim saber. Agora eu acho que eu vou ficar mais tranquilo. Tá. Ui, 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 ui. Opa, 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 opa. Calma. Calma. Aê. Aê. Meu, meu, meu. Que? Nossa, mais trilho no finalzinho ali, viu? Pelo amor de Deus. Nem quero ver o chefe desse lugar. Máscara esquecida Espera, vou olhar pra trás primeiro Não tem nada Já posso morrer, né? Porque perdi a proteção Na coisa mais tosca possível Hum, essa é nova, né? Que isso, um dragão ou uma salamandra? Tá, tem jeito de descer Eu não sabia, beleza Tá, é uma coisa mais mecânica Eu não tinha ideia Nossa, a mecânica dessa máscara aqui é da hora, hein? Não Fica pra depois Eu cliquei errado Tá, ok Não tem problema Vamos lá Cara, que mecânica bem feita, viu? Tá, tinha um cristal ali Mas eu vou ignorar ele Porque a fase em si já tá meio complicada De Ok Como? Tinha que pular antes, será? Será? Agora eu fiquei em dúvida Do que era pra fazer ali Ah, eu clico no botão errado Tô achando que o botão de subir é o de descer Pô, mas combate com as outras fases aqui Eu tô achando muito divertido Parece umas fases meio Sonic, tá ligado? Só correndo Se for pegar tudo Essa fase aqui Nossa, deve ser um desastre Porque não tem como você controlar, né? Onde Ah, era ali o final A bandeirinha A bandeirinha só fica onde é o final É ali que é o final No pulinho chato ali Beleza Não podia ter perdido isso aqui Aê Não era o final Meu Deus Caí no condo vigário Ah, era o... Tá, beleza Ok 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 Do que essa máscara de potência Não adianta nada pra mim Porque Eu quase não morro pros inimigos Eu morro mais de queda mesmo Nesse jogo Os inimigos é Acho que é o menor dos problemas Ok Beleza Foi Eu errei um já era Cara Cara, a equipe Beleza Que se foi esse jogo Que quis Um negócio Perfeitinho, né mano Não tem margem Pra erro, cara Eu desisti de patinar Quando eu vi o troféu Que tinha passado o jogo Todo Sem tomar dano Falei Que? Nem ferrando Que eu vou tentar fazer isso aqui Só se tivesse algum Sei lá Macete Igual os outros jogos tem De De fazer alguma sequência Ali Eu não tomava dano Porque se não Nem ferrando Beleza Beleza Ok Ah, deu Tá ótimo Uh, ali é boss Com certeza ali é boss O que que é? Ah, tá Tem mecânica De voar agora Beleza Tranquilo 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 Filho da mãe Uh Ok Foi Meu Deus Ai Foi Cara Essa aqui Tá Mais tranquila Comparado As outras Ah é Não dá Quebrar Assim O monstro Que tinha que Quebrar Tá De sacanagem O jogo Tá De puta Ali Aqui Não é porque Eu me espanto Esse jogo Fazendo isso Sobe 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 Ok Que sacanagem Mas beleza Saber que não seria fácil Que foi Beleza Mais dificinho Isso aqui não tem como destruir Pelo que eu percebi Pelo menos Não parece Que dê pra destruir Aí Nossa Eu nem parei que tava sem ar Lindo onde eu pulei Que Ah Que sacanagem Pô Aquilo ali Aquilo ali é Putarinha Pô Que Isso Que Por que que eu não... Eu tentei atacar aquele bicho, foi erro meu Já se mata, a gente vai precisar daquela defesa ali, eu acho, na hora das abóboras flamejante, vai acabar precisando, não pode perder a defesa aqui Eu tô saltando do mesmo jeito, eu não tô Por que que agora eu tô perdendo o escudo, sendo que antes eu não tava Beleza Puts, o meu chutinho me matou Sei lá, eu tô muito afobado, mano, tô indo por causa disso Puts, o meu chutinho me matou 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 É, eu tô muito afobado Tá, voltamos aqui Meu medo é aqui Tipo, olha a sacanagem, tá ligado Caramba, os caras Meu Deus, não, não faz isso não Que isso Nossa, que maldade Não peguei nada Óbvio que não Pô, mal que tá conseguindo ficar vivo Mano, isso aqui não é possível que é jogo pra criança Parece que tem criança Nossa, que joga bem pra caralho, né Então Pera, o boss é Voando? Ah, beterraba gigante Eu não vi que tinha começado O jogo arrombado Tá, qual que é o esquema aqui? Vai aparecer alguém diferente É isso? Beleza Ah, ele colocou vento Parece que é difícil de desviar Ai, calma Putz, é difícil, né? Porque tem três etapas Beleza Beleza, ainda deu Ui Tá Ah, e o vento Ok Tá, é de desviar Pô, é Peraí Reinicia Quando perde o escuro assim Não tem como Não tem o que fazer, cara Já reinicia direto A gente faz o comecei Beleza Pô, mas é tipo Três vezes Esse esquema todo aqui Ou Tomara que não, né Porque senão é longo pra caramba A luta Cada vez vai aumentar a velocidade Nossa, a última visita Deve ser Caramba Tô vendo que isso aqui Vai dar trabalho, né Aqui Tá, vai vir um aqui em cima agora, né Porque eles não mudam o padrão Tá, eu errei ele Então vai aparecer de novo, eu acho Putz, eu errei ele O negócio Tá Tá Tá, eu errei ele 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 Caramba Caramba Ah, caramba, esse chefe foi osso Ah, a gente ganhou um negócio sem dano Pô, não tomou um dano, mas Depois de decorar o bagulho, né Tá, pelo menos a fase de neve Deve ser a fase mais difícil do jogo, né Vamos lá, próximo Qual que é o próximo mundo Veneno Hum Não vai prestar, né Mas bom, gente O vídeo já ficando por aqui Até a próxima E fui